A gente não tá falando do Parque das Nações, Juninho? E o Colimba? Parece que nós já falamos do assunto, não. O assunto é que insiste em não acabar, mas nós vamos continuar sempre enfrentando, né, Colim? Flagrante aqui de tráfico de drogas, mais um. Mais um, exatamente ali no Parque das Nações, Rodrigo, comunidade que fica na zona sul de Bauru, rua Luiz Ferrari. O que que tava acontecendo ali, Rodrigo? Antes o contexto, há uma situação que chama, na verdade é aquilo que acabou desencadeando tantas operações no mesmo lugar ou numa mesma região da zona sul de Bauru. Na última sexta-feira, os policiais militares estavam fazendo uma incursão, policiais da primeira companhia, cuja sede fica hoje lá na Monsenhor Claro, na região central. E aí, Rodrigo, nessa incursão ali na comunidade, o que aconteceu? Os traficantes, as pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes, teriam apedrejado viaturas da polícia militar. Inclusive, uma delas teve dano, né, ela ficou danificada no Parabrisas, teve que ser retirada de circulação. E a partir desse fato, que repito, aconteceu na última sexta-feira, a polícia militar começou a desencadear desde então uma operação sufoco. Exatamente pra sufocar o tráfico de entorpecentes nessa região da cidade. E essa, Rodrigo, que nós estamos mostrando agora, foi mais uma operação em decorrência dessa situação que, repito, aconteceu na última sexta-feira. Dessa vez, foram aproximadamente R$ 412,00 em dinheiro, mais 110 pinos de cocaína e uma operação que não deve parar. Pelo menos é essa a informação que vem a partir da polícia militar. Foram pelo menos cinco operações, várias prisões, apreensões também, ou seja, uma operação que está acontecendo de maneira ininterrupta ali no Parque das Nações. É uma comunidade complicada, que fica na zona sul da cidade de Bauru, Rodrigo.